Uma boa noite a todos, boa noite a vocês que nos assistem pela internet, boa noite a vocês que está aqui o Fábio, nossa secretária, os demais vereadores aqui presentes, nossos assessores aqui. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberto a centêncima sexta sessão ordinária da Legislatura 2003-2016, realizada em 2 de junho de 2015. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. Aloísio Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremias, Dimon Mideiros, José Balbino, Tomé Rezende, Silvio Cardoso e Vantuir Rezende. Peço ao secretário Silvio Cardoso que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Em nome do presidente aqui, cumprimento do demais vereador, as pessoas que estão aqui na parateia, ao Jax, a nossa assessora de imprensa, ao povo que nos assiste pela internet. Ata da centésima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Escritas, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 26 de maio de 2015, com início às 14h30min, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Hidalgino Alves Ferreira, número 60, neste município. Constando a presença do senhor presidente Geraldo Ferreira, senhor vice-presidente Ariel Moreira, do secretário Silvio Cardoso e dos demais vereadores, Timão Medeiros, Aloísio Pereira, Benedito Jeremias. Portanto, com o coro legal, o senhor presidente do povo do município declarou aberto os trabalhos da presente sessão. Leitura da ata da sessão anterior. O presidente pediu ao secretário que lesse a ata da sessão anterior, que foi colocada em discussão, em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, foi pedido ao secretário que lesse os ofícios e requerimentos enviados. Matéria da ordem do dia. Dando sequência, o presidente solicitou ao vereador Timão Medeiros que ocupasse a tribuna para a apresentação de seus requerimentos. O vereador Timão Medeiros apresentou ao plenário o requerimento número 8 de 2015, para que seja encaminhado ao Departamento Municipal de Saúde, solicitação para quem envie à Câmara informações sobre a escala de motorista, bem como documento dos mesmos, suas respectivas viagens, acompanhadas das datas em que estas ocorreram. Informar ainda os carros utilizados no período de 2013 e 2014. O requerimento foi colocado em discussão e em votação e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi apresentado o requerimento número 9 de 2015, para que sejam informados quais quais são os postos e combustíveis fornecedores para a Prefeitura, bem como seus respectivos CNS-PJ. O presidente colocou o requerimento para discussão em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, o vereador Timão Medeiros apresentou o requerimento número 10 de 2015, para que seja encaminhado ao Departamento de Educação a solicitação do requerimento Regimento Interno de Funcionamento da Escola Portal das Letras e da Creche Municipal, a proposição foi colocada em discussão, em votação e aprovada por unanimidade. O vereador Aloysio Pereira pediu a palavra para agradecer a cidade vizinha pela participação nos Jogos Aberto. A Câmara, o Departamento de Esporte e a população que colaboraram para o sucesso do evento. Em seguida, foi dada a palavra ao vereador Silvio Cardoso, quem reiterou os agradecimentos. Feito pelo vereador Aloysio Pereira, salientando que a reforma da quadra só foi possível graças à parceria do Legislativo e do Executivo. Vereador Ariel Moreira pediu a palavra para agradecer e parabenizar a Prefeitura pela festa de Sobradinho e por valorizar os talentos da nossa cidade. Aproveitou para deixar um alerta para a prefeitura sobre a reforma da quadra do bairro Sobradinho, como havia sido prometido, pois a população está cobrando a aprovação para parabenizar pela reforma da quadra de São Tomé das Letras e observou que a festa de Sobradinho não tem uma lei e há regulamentamente uma festa que já tem 26 anos de tradição à necessidade de se estudar de como executá-la para não acontecer como este ano, em que houve três eventos acontecendo ao mesmo tempo em nossa cidade. O vereador Aloysio Pereira fez uso da palavra para pedir que seja concluída a obra da quadra do bairro Sobradinho, já que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Esporte e pelo Departamento de Esporte de São Tomé das Letras. Pediu ao presidente para que fosse encaminhado um ofício ao Departamento de Obra. O vereador Silvio Cardoso pediu a palavra para elogiar a peça teatral apresentada pelo Grupo Voz da Terra com a artista da cidade, em seguida fazendo uso da palavra. O vereador de Malmedeiro lembrou que há três semanas foi enviado um ofício ao Executivo sobre o caso das mães de pessoas com necessidades especiais que perguntou ao presidente se houve alguma resposta. O presidente Geraldo Ferreira respondeu que não havia recebido nenhuma resposta até o momento. Quanto ao ofício, o vereador Benedito Jeremias, no uso da palavra, disse que com relação à quadra de Sobradinho, que como a Câmara colaborou com a reforma da quadra de São Tomé das Letras, poderia também ajudar na reforma da quadra do bairro Sobradinho. O senhor presidente colocou com a sugestão, aproveitou para avisar que o TRE estará liberando o cartório eleitoral de Três Corações para que venha até São Tomé das Letras, para realizar o arrecadestamento de todos os eleitores do município, para se evitar que nas próximas eleições ocorra, como nas anteriores, que eleitores que não moram em nossa cidade, votem aqui. Finalizou informando que a próxima reunião será no dia 2 de junho, às 17h30, nada mais a tratar. O presidente Geraldo Ferreira, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. Em seguida, pediu ao senhor secretário que lavrar-se a presente ata, que após lida e conferida, segue devidamente assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou se manifeste. Desculpa, é só a questão do dia, do horário ali, né? É só modificar ali para as 19h30, né? Ata aprovada por unanimidade. Ata em votação. Amém.